Chico, alvo de um processo no Supremo Tribunal Federal por ter participado, também citado os atos golpistas do dia 8, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, pediu à corte gratuidade de justiça na ação. Segundo ele, caso não consiga gratuidade, isso vai acarretar em prejuízo do sustento dele, da família. Ele também pede que a gratuidade seja autorizada para que abranja todos os atos do processo. Essa solicitação vai ser analisada pelo ministro Dias Toffoli. Bom, ele tinha dinheiro para ir à Brasília, para fomentar, incentivar e ativamente atuar nessas manifestações golpistas, mas agora não tem como se defender, Chico. É um direito de qualquer cidadão pedir essa gratuidade, mas obviamente isso soa a todo mundo como praticamente um deboche. Léo Índio, como você falou, teve dinheiro, gastou o dinheiro dele para ir à Brasília, para ficar lá no meio daqueles atos golpistas, e agora não tem dinheiro para se defender. Acho que assim, ele não é um pobre coitado, ele já trabalhou inclusive como assessor no Congresso, indicado certamente por alguém da sua família, de sobrenome Bolsonaro, ele trabalhou em gabinete do Senado. Ele, em 2021, chegou a fazer uma coleta de recursos para atuação em atos antidemocráticos, pedindo dinheiro por PIX e por outros meios. Ele poderia tentar fazer isso agora também, pedir auxílio. ou as pessoas que concordam com ele, para ver se custeiam a sua defesa, ou a própria família Bolsonaro, que eu acho que a família Bolsonaro certamente não vai alegar que é o hipossuficiente, como ele alega, diz que não tem dinheiro, então é hipossuficiente, e os Bolsonaro não vão alegar isso, e também eles teriam todo o interesse em ajudá-los, já que ele é tão próximo da família. Melhor do que a gente vê o Léo Índio, que participou dessa depredação de prédios públicos, causou esse prejuízo aos cofres públicos, agora mais uma vez cobrando a conta do contribuinte, que é quem paga o salário dos defensores que iriam defender, no caso essa gratuidade seja aprovada. Então é isso, é um direito dele, mas ninguém vai deixar de ver isso como um certo deboche, uma ironia de um golpista que pede gratuidade na defesa. E aí E aí